o card leve rola fala galerinha de youtube beleza aqui é o ed com mais uma vídeo aula aí pra vocês aí tá aqui ó a quem pediu tanto aí ó me pediram tanto que o pet do xbox 360 para vocês que pediram tanto tá aqui ó mais dois giga para baixar mas também vem completo só vou dar o ponto ao seu espanto estádio ao ponto de estádio é quase um giga só deixar imagina vai ver acho que 40 estádio narração diferente outra narração se vocês quiserem a lenda não sei quanto ainda vem não sei quem vem que de novo mudou todos os kits a face quase um giga de fácil tá ligado pode ver o que tem mais um estádio e fácil deram uma modificada aí nesse pet aí melhoraram muito pra vocês e aqui tem outras coisas emblema que mudou também eu adb que é aquele bagulho o e as fita o mosaico tá ligado vocês aí doido aí já que eu não tenho o xbox 60 se você achou isso bem explicado eu vou passar um vídeo aqui de um amigo ele fazendo e vou deixar o link aqui também o link do vídeo dele vou deixar vou passando a música porque não vou poder botar a voz dele mas só que é só você preste atenção vocês vão aprender direitinho beleza como colocar para o play play não para o xbox tá bom é e é isso aí e se gostou se vocês querem mais tutorial se vocês querem mais pet mais pack de xbox 360 eu vou deixar aí lá em cima para você está escolhendo beleza aí vocês escolhem o que vocês querem eu vou trazer na próxima vídeo aula isso aí é nóis valeu e aí 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 Tchau, tchau.